este acidente aconteceu na manhã de hoje logo na primeira hora por volta das oito horas na rua dos tucanos no bairro planalto em pato branco uma senhora idosa acabou sendo atropelada por um carro ao cair bateu forte a cabeça informações dão conta que após a queda ela ficou desorientada foi socorrida por profissionais do samu e encaminhada para a unidade hospitalar